Olá, segundo ano! Então, meus amores, como vocês estão? Vamos lá começar aí mais uma aula legal, mais um momento aí de muita aprendizagem. Então, a nossa aula de hoje é de Matemática e Ciências da Natureza, tá? E o nosso tema é a passagem do tempo e suas medidas, tá bom? Então, vamos lá, começar a nossa aula, discutir mais um pouquinho, né? Então, deixa eu passar aqui para vocês. Então, a Pro Hoje trouxe essas imagens. Então, como vocês podem observar, essa é uma imagem do dia, certo? É uma paisagem aí durante o dia. E essa aqui é uma imagem, olha lá, de uma paisagem, né? Durante a noite, tá bom? E aí, a Pro queria perguntar que é o segundo ano. O que vocês observam aí, né? Nessas duas paisagens. O que elas têm aí de diferente, tá? E aí? Então, a gente consegue observar aí, né? Que na paisagem do dia, a gente vê, né? Uma paisagem que tem, ela é iluminada, tá? Mas ela é iluminada, né? Pela luz do sol, tá bom? Então, a gente vê que está mais claro, não é? E ela é iluminada aí pela luz do sol, tá bom? Diferente da noite, tá? Que é mais escuro. E aí você pode me falar, o Pro, mas está iluminado, tem lâmpada, tem? É uma luz, né? Artificial. Nós já vimos, né? O que é uma luz natural, o que é uma luz artificial. Mas vamos falar de novo. A luz natural, né? É aquela luz que não é fabricada, é a luz que vem da natureza. No nosso caso, é a luz do sol, que é a maior estrela aí, né? Do nosso sistema solar, que ela aquece e ilumina da energia, né? A terra, tá? Condições aí para que a gente possa sobreviver, tá bom? Aqui na terra, né? Nós já vimos, né? Que sem o sol, a terra seria um planeta gelado, né? Um planeta completamente escuro e não teríamos condições, né? De sobrevivência. E o sol, ele é muito importante, né? Para a nossa saúde. Quando tomado em moderação, nós já falamos, né? Um pouquinho sobre como é que a gente deve tomar sol. Que a gente precisa, né? Que o sol é fonte de vitamina D, certo? Mas que ele também, né? Se a gente exagerar aí, a gente pode ter queimaduras, né? Pode desenvolver aí câncer de pele. Então, nós já vimos, né? A Pró trouxe até uma entrevista. Quem lembra? Com o dermatologista explicando, né? Como é que a gente pode se prevenir, utilizar o sol da maneira aí correta, tá bom? Então, lá na noite, né? Nós temos aí um ambiente mais escuro e que, inclusive, é necessário ter ali a iluminação, né? Uma iluminação artificial dessas lâmpadas, tá bom? Bom, a Pró agora vai passar um vídeo para vocês, tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção que a gente vai depois, né? Falar um pouquinho sobre esse vídeo, tá? E a gente vai entender um pouquinho, né? Por que será, Pró, que nós temos aí o dia e a noite? Vocês já pararam para pensar nisso? Ou, Pró, por que é que não é sempre dia? Ou então, por que é que não é sempre noite? E o que é que caracteriza ali a noite? O que é que caracteriza o dia, né? Quais elementos naturais caracterizam que a noite está começando, que o dia está começando? Então, vamos lá assistir esse vídeo? Vamos aprender um pouquinho sobre o tempo? É isso mesmo, o nosso tempo se divide em vários momentos, mas em especial o dia, a tarde e a noite. Durante a nossa noite, quem reina é a lua, brilhando com as suas estrelinhas. Porque uma das características da noite é a escuridão. Que bom que temos a lua e as estrelinhas, né? Mas, na verdade, não é só ela que ilumina. Ah, o grande astro é o nosso sol. O sol reina durante o dia. Ele é visto de um lado pela manhã e de outro no período da tarde. E uma das principais características do nosso dia é essa divisão de manhã e tarde. Até parece que o sol fica girando de um lado para o outro. Mas, na verdade, não é isso que acontece. O sol fica paradinho, quem gira é a terra. A terra fica rodopiando, rodopiando e o sol fica paradinho iluminando. A parte em que pega o sol quando a terra está girando, nós chamamos de dia. A outra parte que não recebe a luz do sol, nós dizemos que está à noite. Vamos ver algumas rotinas do dia? Durante a manhã, nós temos o sol até escondidinho, às vezes, atrás de uma nuvem. Mas, nesse período, a gente acorda, escova os dentes, troca de roupa, pode fazer um exercício ideal para fazer uma caminhada. Porque, nesse momento, é o momento que a gente pode pegar os raios de sol. Nós vamos ao banheiro, nos higienizamos, fazemos algumas refeições, como o café da manhã ou o lanche da manhã. E nós cumprimentamos as pessoas com bom dia! Tudo isso pode ser feito durante a manhã. Algumas crianças também vão para a escola durante a manhã, fazem atividades. A nossa manhã é cheia de energia. Mas, vem a tarde. A tarde é marcada a partir da hora do almoço. E olha o sol brilhando. É o momento que o sol está mais forte, viu? Então, não é muito ideal para estar fazendo caminhada. Mas, a gente pode brincar e se divertir passando um protetor solar. Vamos para a escola. Praticamos algum esporte. Andamos de bicicleta. Brincamos. Estudamos. Tomamos um belo banho. E cumprimentamos as pessoas com um belo... Boa tarde! Já durante a noite. Vocês acham que acabou a diversão? Não! Durante a noite, nós podemos ver, inclusive, alguns bichinhos que são só da noite. São noturnos, como os vagalumes. Com a escuridão, a gente pode perceber a luz deles. Assim, a gente também pode perceber a luz da estrela, a luz da lua. Tudo isso a gente pode perceber. Fazer uma grande fogueira no quintal. Acampar. E com a iluminação correta, podemos também fazer outras atividades. Até escrever, ler, alguma coisa assim. Mas é a grande hora de descansar e dormir. Uma criança precisa de, no mínimo, oito horas de sono. E durante a noite, nós falamos um belo boa noite! E você? O que costuma fazer no seu dia? Na parte da manhã? Na parte da tarde? E na parte da noite? Nos conta aí. É muito legal. Nós queremos saber, comenta aqui nesse vídeo. Conta para a sua professora. Ou fala aí com a sua mãe. Qual a sua parte preferida? E se gostou desse vídeo. E então, segundo ano, o que é que vocês acharam aí, né? A gente viu... A gente estava falando, né? Da questão dos dias, das noites. E aí, eu deixei a pergunta aqui para vocês, né? Por que será que nós temos aí os dias e as noites, né? Deixa para passar aqui. Por que será que nós temos os dias e as noites? Por que não é sempre dia? Ou por que não é sempre noite? Tá? Quais elementos ali que caracterizam, né? Que o dia começou, que a noite começou. Então, vamos relembrar aqui um pouquinho. Olha só, como sabemos, né? Que o dia começou, que a noite começou, né? Então, o que é que caracteriza ali? Vamos começar pelo dia? O que é que caracteriza ali o dia, tá? Que a gente olha e sabe que o dia começou. E aí? Então, nós sabemos, né? Que o dia começou por conta, principalmente, ali da presença do sol. Mesmo nos dias ali mais nublados, nos dias chuvosos, o sol está ali por trás das nuvens, né? O dia é mais claro. A gente tem ali a luminosidade, ou seja, o sol iluminando a terra, tá bom? E a noite, que se caracteriza pela escuridão. A presença, né? A lua fica visível ali no céu. As estrelas, né? Ficam também visíveis ali no céu, tá bom? Bom, o dia e a noite, né? Eles são iguais? Por quê? Realizamos as mesmas atividades, né? Durante o dia e durante a noite. E aí? E aí? Conta aí para a prova, o que vocês acham? Tem diferença aí entre o dia e a noite? Então, tem diferença, né? Porque nós já vimos que tem alguns elementos ali que caracterizam os dias e as noites. Existem atividades, né? Algumas atividades que nós só podemos fazer durante o dia. Alguns, né? Que nós podemos fazer só durante a noite. Outro que nós podemos fazer, né? Nos dois turnos. Então, tem diferença, né? E falando em atividades, olha lá a próxima pergunta. Atualmente, existem atividades que as pessoas podem fazer tanto durante o dia quanto durante a noite. Quais são essas atividades? Então, existem atividades que nós só podemos fazer durante o dia. Então, por exemplo, se for, né? Se o meu relógio estiver marcando aí de 20 horas, que é 8 da noite, Eu consigo fazer compra no comércio aí no centro de Feira de Santana? Será que se eu for lá nas avenidas, né? Que são centros ali comerciais, avenidas comerciais importantes, como por exemplo, Senhor dos Passos, né? Getúlio Vargas. Será que eu consigo fazer compras ali? Não, porque o comércio vai estar fechado. Ele tem um horário para abrir, tem um horário para fechar. Então, são atividades que a gente só consegue fazer aí durante o dia, tá? Bom, quais são as outras atividades PRO que nós só podemos fazer durante o dia? Principalmente, vocês que são crianças e estudam de dia, então, ir para a escola, tá? Aí você pode me dizer, eu PRO, mas eu estudo de noite na minha casa. Minha mãe chega do trabalho, meu pai me ajudam aqui a fazer a atividade, né? Que a PRO passou para casa de noite. Mas aí você está estudando em casa. É diferente de você ir para a escola. Se você for para a escola de noite, a escola vai estar o quê? Fechada, certo? Existem atividades aí que nós só podemos fazer, né? À noite. Então, por exemplo, dormir. Aquele sono, né? O próprio vídeo falou que as crianças precisam dormir um determinado tempo, né? Para não ficarem cansadas. Então, deitar para dormir de fato. Dormir oito horas, né? Sete horas ali. A gente faz à noite. Durante o dia, a gente pode, sim, muitas vezes cochilar ali um pouquinho, mas nunca, né? Vai ser como dormir à noite. E existem, né? Atividades que a gente pode fazer tanto durante o dia como durante a noite. Então, por exemplo, se você estuda de manhã e de tarde você está em casa, você pode de tarde aí, né? Assistir televisão. E de noite também assistir televisão. Tá? Então, existem, né? Atividades que a gente pode fazer durante o dia, durante a noite ou até mesmo, né? Nos dois horários. Tá bom? Então, olha lá. Uma imagem do dia, uma imagem da noite, tá? E a gente consegue observar, olha lá, a presença no céu aqui, ó, durante a noite. A gente já vê ali a presença, né? De algumas estrelas. E também das luzes acesas aí, as luzes, né? Artificiais para iluminar, porque senão fica muito escuro, certo? E a gente viu também, né? Que a noite, ela acontece por causa de um movimento que o planeta que nós moramos faz, que é o planeta Terra, tá? Então, esse movimento que o planeta que nós moramos, né? Ele faz, ele fica girando em torno dele mesmo como uma bola. Ele fica, ó, girando em torno, né? Dele mesmo, certo? Então, é por isso. Então, o lado que está iluminado, lembra? Quando ele gira, o lado que o sol ilumina é o dia, o lado que o sol não está iluminando é a noite, tá bom? Bom, a passagem do tempo antigamente. Você sabia que o céu sempre foi motivo de curiosidade? Então, os povos mais antigos, eles também queriam entender como era o céu, estudar ali, né? O céu, entender o que era que tinha ali no céu, né? O que eram aqueles pontos, né? Brilhantes ali, o que eram as estrelas. Então, antigamente, as pessoas se orientavam pelo céu, utilizando como mapa, calendário e relógio. Nós já vimos aqui, né? Já falamos um pouquinho sobre a questão dos mapas, né? Que tínhamos ali o mapa lunar, né? A Proja mostrou a imagem para vocês dos mapas, né? Que foram pensados aí e criados com base ali na Lua, né? E aí eles foram evoluindo até chegar aí no calendário que nós temos hoje, tá? O relógio também, né? Que era utilizado aí, né? Os elementos da natureza para marcar o horário. Então, por exemplo, a gente tinha aí o relógio de sol. Quem lembra do relógio de sol, né? Que o horário era marcado de acordo com a sombra, né? Do sol, ali que o sol, né? Que é a fonte de luz, produzia, tá? E também como mapa. Então, as pessoas se orientavam, né? Pelas estrelas, tá? Se orientavam pela Lua. Então, o céu, ele era, sim, né? É uma ferramenta também de orientação, tá bom? E você sabia, né? Olha lá o recado dos coleguinhas do segundo ano. Você sabia que durante o dia a Lua está no céu? Quem sabia disso? Ou você já pensava que a Lua só ficava no céu ali durante a noite? Conta aí para a Proja depois. Vocês sabiam que durante o dia também a Lua está no céu? Então, a Lua, né? E muitas vezes a gente consegue, né? Ver a Lua durante o dia. Porque a Proja falou para vocês, né? Que a Lua, ela tem quatro fases, tá? E de acordo com a fase que ela está, a Lua vai ficando ali diferente. Então, nós temos a Lua nova. Nós temos ali a Lua, né? Crescente, minguante. E cheia, tá bom? Então, ela tem quatro fases e tem algumas fases ali onde ela fica visível, né? Durante o dia também. Então, é possível vê-la nas fases crescente e minguante. Então, na fase crescente e minguante, a gente consegue ver a Lua no céu durante o dia, tá? Bom, mas nas fases cheia e nova, a gente não consegue enxergar a Lua durante o dia. Por quê, Pro? Porque a luz do Sol é muito forte. Então, acaba que a gente não consegue enxergar a Lua, tá? Nas fases cheia e nova, tá? E a coleguinha trouxe uma outra curiosidade. E as estrelas também estão no céu, sabiam? Durante o dia. Então, às vezes a gente pode pensar, poxa, durante o dia não tem estrela? Não, durante o dia tem estrela, tá? Elas estão no céu, elas nunca saíram do céu. Mas, né? O brilho das estrelas durante o dia é ofuscado pelo brilho do Sol. Porque o brilho do Sol, o Sol também é uma estrela, tá bom? Só que o Sol é uma estrela que tem um brilho mais forte do que as outras estrelas. Então, é por isso que durante o dia nós não conseguimos ver as estrelas. Mas elas estão lá no céu, tá? Olha lá as estrelas. E a Lua, ali na sua fase, né? Cheia, linda. Então, quais planetas e astros podemos ver no céu durante o dia? Então, durante o dia, o que a gente consegue ver no céu, além do Sol? Então, a gente vê o Sol, não é? Durante o dia. Mas, além do Sol, a gente consegue ver um planeta. Vocês sabiam disso? O planeta Vênus, tá? E a gente consegue também ver, né? Nós já falamos anteriormente que a gente consegue ver a Lua nas fases, né? Crescente e minguante. E o planeta Vênus, ele também é um planeta iluminado pelo Sol. Ele faz parte ali do sistema solar, tá bom? Então, nós conseguimos ver o planeta Vênus, tá? Ele recebe ali também luz e calor do Sol. Ele, inclusive, está mais próximo do Sol do que o planeta Terra, tá bom? Que é o planeta que nós vivemos. Então, olha lá o planeta Vênus. Tá? Tá. E aí, olha lá. Qual é a importância, pró, do Sol e da Lua em nossas vidas? Então, quando a gente fala do Sol e da Lua, a gente pode ficar se perguntando por que é que o Sol é importante, né? Então, olha lá. O Sol, segundo ano, ele vai fornecer a luz e o calor, né? Necessários para a vida na Terra. Nós já vimos isso, já falou isso agora no início da aula. Sem o Sol, né? Iluminando e aquecendo e dando energia à Terra, a vida aqui seria impossível. Por quê, pró? Porque seria, né? A Terra seria um planeta completamente gelado e escuro, tá? Inclusive, o nosso sistema solar, ele tem outros planetas que são mais distantes do Sol. E por serem mais distantes, são gelados, tá? Então, o Sol, ele é importantíssimo aí para aquecer, iluminar e dar energia. E ele também participa ali, né? Do processo de fotossíntese, né? Do ciclo de vida ali, né? Dos seres humanos, de outros seres vivos. Então, o Sol é importantíssimo. E a Lua, pró? A Lua também tem um papel fundamental, porque ela é que vai equilibrar a Terra para que a Terra realize ali os movimentos, como nós vimos, né? Que a Terra gira igual a uma bailarina. E também, né? Para a gente ter aí as estações do ano, tá bom? Então, olha lá. O Sol e a Lua, certo? Agora, a Pró queria saber de vocês, tá? Vocês sabem, vocês já viram as siglas AM e PM, né? Nós pronunciamos, né? Então, assim, o segundo ano, deixa até a Pró explicar isso aqui para vocês. Aqui é uma letra A e uma letra B. Mas quando a gente fala aí, né? Do relógio, a gente lê AM e PM, tá certo? Então, as siglas AM e PM, ou AME e PM, se vocês quiserem chamar assim, geralmente estão presentes nos relógios digitais, que são aqueles relógios que não têm ponteiro, tá bom? Bom, a sigla AM ou AME, né? Para facilitar a leitura do segundo ano, significa antes do meio-dia. E a sigla PM ou PME significa após meio-dia. Assim, a sigla AME ou AME é utilizada para marcar os horários entre meia-noite até 11h59, tá? E a sigla PM ou PME é utilizada aí para marcar os horários entre meio-dia e 23h59. E não, a prova vai mostrar aqui para vocês agora, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos esse relógio digital que está marcando aqui, olha, nove horas. Aí a gente pode olhar assim, mas como é que eu sei através desse relógio que ele está marcando? Nove da manhã ou nove da noite? Se ele não vai, ele não tem aquela forma do horário de 13h, 14h, 15h, 16h, como é que eu sei? Então, olha lá a sigla AME em cima, OAM, tá? É essa sigla aqui, significa antes do meio-dia. Se é nove horas antes do meio-dia, só pode ser nove da manhã, tá? Olha lá a outra, a gente tem aqui, ó, o três, três horas. Mas a gente tem aqui a sigla OPM, OPM. Essa sigla aqui já indica que é depois, já passou de meio-dia, tá? Se passou de meio-dia, só pode ser três da tarde, certo? A gente agora vai fazer uns probleminhas onde a gente vai organizar aí os relógios. Então, observa que a prova vai mostrar ali os relógios na maneira digital e com a sigla AME ou AM, PME ou PM, tá bom? Então, olha lá, deixa pra ler, deixa pra ler, ó. Ajude Maria a se organizar no dia, marcando no relógio os horários de orientações médicas. Então, Maria foi ao médico e o médico passou aí algumas medicações para ela, tá? Então, ela quer se organizar, só que ela tem um relógio digital, então ela precisa marcar ali o tempo. Utilize os relógios digitais com o horário de cada remédio. Então, o primeiro remédio, ó. O médico pediu pra ela colocar soro no nariz de seis e seis horas, quatro vezes ao dia. Então, olha lá. Ela vai começar, tá? A colocar esse soro às seis da manhã. Então, olha lá como ficou no nosso relógio digital, seis da manhã. Como é digital, eu coloquei aqui, ó, o AM ou AME, tá? Que significa antes do meio-dia. Então, daqui a seis horas, ela vai usar novamente. Como é que eu sei qual é o próximo horário? Pró. Então, eu peguei aqui, ó, seis, que é o horário que ela utilizou de manhã. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Seis. E como ela vai usar de seis e seis horas, eu coloquei mais seis aqui. Então, ó. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá? Então, caiu ali doze horas. Doze horas. Olha lá. Eu já coloquei, ó, PM, porque é meio-dia, tá? Porque, ó, seis da manhã, doze horas, já vai ser meio-dia. Então, eu já uso PM ou PME, certo? Aí, daqui a seis horas, ela vai usar de novo. Como é que eu descubro o próximo horário, Pró? Então, lembra que aqui nós tínhamos doze? Então, olha lá. Lembra que aqui a gente contou e deu doze? Eu coloquei esse doze aqui. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E como é de seis e seis horas, eu coloquei mais seis horas aqui, ó. Então, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito horas, a gente sabe que é seis da tarde. Então, olha lá. Seis, PM ou PME, que é depois do meio-dia. E a última Pró, ela não vai tomar quatro vezes? Olha lá. Então, a gente contou aqui até dezoito. Então, a Pró botou o dezoito aqui. Olha lá o dezoito. Então, aqui, ó, tem dezoito tracinhos. E a Pró acrescentou mais seis. Vamos contar? Dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro. Vinte e quatro horas. Nós sabemos que é a mesma coisa, né, que meia-noite. Lembra que o dia tem vinte e quatro horas, então meia-noite. Então, a gente coloca, ó, doze AM ou doze AM, que significa doze, né, da manhã. Olha lá. O próximo probleminha aí, ó, é o xarope, que ela tem que tomar, ó, de doze em doze horas, duas vezes ao dia. Então, ela tomou a primeira doze do xarope às nove AM ou nove da manhã, tá certo? E aí, a gente vai colocar, ó, mais doze, porque é de doze em doze horas. Então, nove, que é o horário que ela tomou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, mais doze. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Então, vinte e uma horas. Vinte e uma horas, nós sabemos que é nove da noite. Então, como é que eu represento o pró? Nove PM, ou PM, que é, ó, depois do meio-dia. Bom, o próximo remédio agora é um chá, que ela tem que tomar uma vez ao dia. Então, qual foi o horário que Maria escolheu? Olha lá, que horário é esse aí? Dez. Dez da manhã ou dez da noite? O que é que o segundo ano acha? Será que é dez da manhã ou dez da noite? Dez da manhã. Como é que eu sei? Pró, olha lá, o AM ou AM antes do meio-dia. E agora, olha lá, a gente tem aqui, ó, a rotina de Maria. Ela vai, né, brincar, hoje é sábado e ela vai brincar na praça. Então, vamos ajudar ela a se organizar, acordar às sete da manhã. Então, olha lá o relógio aqui, analógico, dessa vez, marcando que ela acordou sete da manhã. Lembrando que o ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro grande os minutos, tá? Representando também no relógio digital. Então, sete da manhã, sete AM ou AM antes do meio-dia, tá bom? Bom, ela vai se arrumar em uma hora. Então, em uma hora, Pró, que ela se arrumou aí, que horas são? Passou uma hora entre o horário que ela se arrumou, né, que ela levantou e se arrumou. Então, oito horas, né? Oito da manhã. Porque, ó, sete, né, ali a gente tem também a própria tabela numérica. Então, qual é o número que vem depois do sete? É o oito. Então, oito horas. Como eu represento o Pró? Oito AM, antes do meio-dia, tá? Depois que ela se arrumou ali em uma hora, ela vai andando até a pracinha em meia hora, tá? Meia hora. Lembram, é a mesma coisa que quantos minutos? Trinta. Tá, então, trinta minutos. Então, vai ser oito horas mais trinta minutos. A gente chama também de oito e meia. Como é que eu marco o Pró? Oito horas e trinta minutos. Olha lá. AM ou PM? AM, né? Porque é antes do meio-dia, tá? E ela foi lá pra praça e ficou lá duas horas. Olha lá. Chegando lá, ela vai brincar por duas horas. Então, vamos ver? Bom, a gente tem ali, né, oito e meia. E aí, a gente vai contar quanto é o oito, né? Dois números depois do oito. Então, quanto é? Vamos contar? Oito. Então, nove, dez. Dois números. Oito. Então, nove, dez. Então, caiu, ó, dez e meia. Então, olha lá. Dez e meia. Que é a mesma coisa que dez horas e trinta minutos, tá bom? Então, como é que eu represento o Pró? Dez e trinta. AM, antes do meio-dia, tá bom? Bom, Mariana estuda Karatê pela manhã, tá? Mariana estuda pela manhã. Ela pratica Karatê à tarde, às quinze horas. Vamos representar aí no relógio digital, usando AM ou PM? Olha lá. Três horas, PM. Por quê? Porque ela faz o Karatê à tarde. À tarde é depois do meio-dia. Então, a sigla que nós usamos é o PM. Tá bom, segundo ano? Então, já sabem, né? Recomendações finais. Se ficou alguma dúvida, assiste a nossa aula novamente no nosso canal do YouTube, tá? Canal da Secretaria de Educação, na playlist do segundo ano. Ou você também pode perguntar ali, né? Tirar as dúvidas, anotar e perguntar ao seu professor, tá bom? Beijinho, segundo ano. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho